Sendo uma dúvida, Roberto, eu não sei porquê, eu não fui convidado o pai a participar da última reunião com a Secretaria de Estado e o pessoal da Secretaria de Educação. Na administração do governador de região, todo o processo de desapropriação, obrigatoriamente o entendimento do ex-governador, teria que ser de forma de consenso, que não houvesse a demanda. E isso foi colocado pelo pessoal da SUB, da Superintendência de Desenvolvimento e Educação. Havia pedido, por parte, inclusive, do senhor chamado Alexandre, que é da SUB, ao novo governador Orlando Pesuti, para que eles pudessem fazer as desapropriações de forma, na justiça, demandando contra o proprietário. E essa informação ficou de ser repassada ao prefeito, pois o prefeito jogou a responsabilidade da desapropriação, é o Estado que está construído, então o Estado também deveria desapropriar e pagar pelo imóvel. Então ficou desta maneira abordada. A Secretaria de Estado da Educação teria que fazer esse contato, obter do senhor governador a resposta, para saber se faria-se a desapropriação pelo Estado ou voltaria-se a conversar com o prefeito, para que ele fizesse a desapropriação de uma ou outra daqueles dois terrenos. No entanto, naquele momento, isso ficou com outras ações envolvidas lá com o Ximãs, com o Colégio Eleon e Soque, a questão das escolas Agalvira e Lincoln, que o município vai passar para o Estado, e o Estado daí sim faz a recuperação, faz a rentabilização, construção de salas naquelas duas escolas. Então, com relação à escola Fazenda Velha, ficou o Estado devendo para o município uma resposta com relação à desapropriação. Não que o prefeito estaria comprando, mas o Estado assumiu naquele momento a responsabilidade de identificar se no entendimento do Orlando Bessuti poderia fazer a desapropriação de forma judicial. Então, essa resposta tem que ser cobrada, Guzmari, do Estado, mas estou à disposição de também fazer essas cobranças, porque caso isso não aconteça, volta-se a conversa com o prefeito para que o município possa estar desapropriando um ou dois votos, para que sim o Estado possa fazer a criação e a construção das salas necessárias naquela escola.